Sejam todas muito bem-vindas novamente a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje estou um arraso, gente, na cozinha. Não é todos os dias, não é sempre com frequência que eu faço um almoço barra janta com direito à sobremesa. Mas eu gosto, sabe, de fazer algo com carinho, algo com capricho para a minha família. Então vem me acompanhar, convido a vocês a se inscrever no meu canal, fazer parte da minha família, deixar aquele like para estar me ajudando e vamos lá. Fala oi, gente. Oi, gente. Tô de pijama. Agora, nesse momento, eu vou fazer uma salada de cenoura e chuchu. Vai pegar a cenoura, vai cortar em três pedaços ou quatro, dependendo do tamanho. Vai cortar no meio. Novamente no meio, vai estar cortando na cenoura. Mais uma vez no meio da cenoura. Vai cortar agora em formato palito. Tudo igual para ficar muito linda a nossa salada. O chuchu vai ser a mesma coisa. Cortar entre quatro pedaços. Vai cortar ele no meio, novamente no meio. E depois vai estar cortando ele em formato de palito, igual a cenoura, para ficar tudo igual e bem bonita a salada. E depois vai ficar cortando ele no meio, vai cortar 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 ele no meio, vai Terminei de cortar a cenoura e o chuchu em cubos Vou agora cozinhar elas E não vou colocar sal Só quando estiver tudo pronto Aí eu vou temperar com sal A água começou a ferver Aí agora eu vou estar acrescentando O chuchu Esperar a água ferver para colocar a cenoura Sempre deixar cozinhar al dente Estou só lembrando, tá meninas? O chuchu já terminou de cozinhar Eu só desliguei E vou deixar cozinhar um pouquinho a vapor Mas a cenoura ainda está cozinhando Depois irei desligar novamente E vou deixar cozinhar só um pouquinho a vapor Meninas, aqui eu cortei a metade de uma cebola Em picadinhos mesmo Vou estar colocando aqui nessa frigideira O meu chuchu e a cenoura já cozida E só vou estar temperando com limão Azeite e sal E já está pronta a salada 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 Aqui eu acrescentei uma colher cheia de sal Chimichu de tempero E bastante azeite Não quis colocar limão Também acrescentei duas colheres Ou três colheres bem cheias de cebola e alho Misturei todos os temperos Mas há um segredo Que eu estou revelando para vocês Que é o segredo de misturar Tudo isso numa frigideira Com fogo baixo ligado do fogão Para pegar mais o sabor do alho Da cebola Do sal Para ficar sensacional Aquela salada de cenoura e chuchu Que vai fazer um grande diferencial No prato de vocês Faça isso uns três minutos Mexendo Ao término Tenta sempre tampar a frigideira Vai ficar sensacional meninas Façam Agora vou fazer um pudim Que eu usei três ovos Uma lata de leite condensado E a mesma medida Do leite normal Irei bater por volta De uns três minutinhos Eu fiz o caramelo da calda Com apenas o açúcar Peguei o papel alumínio Sempre a parte brilhosa A gente sempre deixa para baixo Depois de medir o tamanho Que eu vou estar usando Vou estar cortando Depois vou estar dobrando Ao redor da forma Do próprio pudim Vai pegar uma panela Vai acrescentar água nela E depois vai colocar A forma do pudim Dentro da panela Depois vai pegar Vai levar para o forno Para estar fazendo Em banho maria O nosso pudim Deixe assar Entre 45 minutos Ou uma hora Agora vou estar fazendo Um frango Sobre coxa Na panela de pressão Aqui na panela Eu coloquei Coxa sobre coxa Lá no fundo Tem o alho A cebola E um pouco de óleo E agora Estarei acrescentando Páprica doce Tempero baiano Mixugui Coloral Uma colher de sal E agora vou mexer Tudo Vou colocar Mais alho E cebola Vou colocar o trato de tomate Vou deixar Estar cozinhando Por volta De uns 5 a 10 minutos Vou colocar Um pouquinho De água Aqui dentro Agora vou fazer o arroz Colocar o óleo Duas colheres Bem cheias De alho E cebola Vou colocar três Dá uma pré-fritada E acrescenta É sempre um copo Medidor Que eu uso aqui em casa Com arroz E sal Uma colher cheia De sal De chá De chá Dá ficado Vou mexer Vou mexer E vou colocar a água Eu gosto de fazer o arroz Com água Servente Para acelerar Jé Como você faz O seu arroz É sempre Dois dedos Acima Aí não tem erro O seu arroz Vai ficar maravilhoso E bem solto Vou ficar colocando Agora a tampa Agora vamos preparar O feijão Um fio de óleo Três colheres Três colheres Bem cheias De alho De cebola Vou colocar A páprica doce E sal Um pouquinho E sal Vou mexer Vou colocar O feijão Vou colocar Aqui A água Só esperar Ferver Fica pronto Meninas Aqui não tem mais A água Sabe Assim por cima Tá lá no fundo Do arroz Aí eu vou Desligar E deixar Terminar de cozinhar Sozinho Sempre com a tampa Eu não ia fazer Um suco de maracujá Natural Mas como o Davi Foi lá no mercado Ele trouxe Eu vou fazer também O pudim Gente Já tá Na janela Esfriando Daqui a pouco Eu vou mostrar Pra vocês Tá com uma cara Muito bom Tá com um Olha a coxa sobre coxa Que linda tá A nossa saladinha de cenoura e chuchu O nosso pudim Que ficou maravilhoso O arroz fresquinho E o feijão Que vocês todas me viram tá cozinhando Gente Tá maravilhoso Com certeza o sabor Então Vamos lá Comer um pouquinho Comida? Você gostou? Manda um joinha Meninas Vou encerrar aqui na companhia Dos meus filhos esse vídeo Aproveitar que o Matheus tá dormindo A gente vai tá almoçando E muito obrigada por vocês terem me acompanhado Convido a vocês a se inscrever no meu canal Um grande beijo Deixa aquele like E fala filho Tchau Tchau